Eu sou o milagre da Santa Chagas. Estive 24 horas em oração aqui em Curitiba e ao sair do santuário eu caí e quebrei a patela do joelho. Estou cuidando de duas irmãs doentes, consegui viajar, cuidar dela. Quando eu fui no hospital, o médico falou que não tem que fazer mais nada. A senhora quebrou a patela, eu voltei três vezes tirando o raio-x, não tinha colado. Agora é dia 16 de fevereiro, fiz nova radiografia e ela falou que está 100% colado. Graças recebida, graças para preterniar. Música 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 Música